Abrir caminho para a construção de ações e políticas públicas voltadas para a instituição familiar. Esse foi o saldo do primeiro seminário municipal sobre a família. Ação da frente parlamentar em defesa da vida e da família da Câmara Municipal de Osasco em três dias de encontro com autoridades, entidades, sociedade civil organizada. A jornalista da divisão da comunicação aqui da Câmara, Daniel Simões, traz uma reportagem especial sobre o segundo dia do seminário. Veja só. A participação de representantes das igrejas foi o ponto alto do segundo dia de trabalhos do Seminário Municipal sobre a Família, realizado na noite do dia 14. Os palestrantes abordaram o tema Família, instituição fundamental da sociedade do ponto de vista histórico e filosófico. O padre José Eduardo de Oliveira e Silva, que é doutor em Teologia Moral, foi o responsável pela primeira palestra da noite. Ele abordou os aspectos históricos que envolvem a formação da família e os principais desafios para o fortalecimento da instituição familiar. A família é a célula madre da sociedade. Isso não tem uma importância apenas, digamos assim, biológica, enquanto a família é uma célula de reprodução. Mas também uma importância política e social fundamental, porque é na família que se geram os cidadãos e é nela que se dá a formação ética do indivíduo. Eu acredito que o maior desafio é que a sociedade compreenda a importância que a família tem. Porque quando nós criamos, digamos, uma relativização nos discursos sobre a família, nós acabamos deixando de enxergar o quanto a família é fundamental para termos uma sociedade equilibrada. Obviamente sem excluir nenhuma pessoa. Então uma visão filosoficamente profunda desse tema pode simplesmente ser uma base pela qual a sociedade vai começar a encarar a família de um modo diferente. O bispo da Diocese de Osasco, Dom João Bosco Barbosa de Souza, destacou o trabalho da Frente Parlamentar em defesa da vida e da família para o fortalecimento das ações em prol da família em nossa cidade. Tenho acompanhado todo o trabalho da Frente Parlamentar através do vereador Rogério Santos. E eu vejo que cada uma dessas iniciativas é uma contribuição valiosa para a nossa convivência, para a nossa vida aqui no município de Osasco. E também eu acho que isso se espalha para todos os outros municípios. A Frente Parlamentar vai sendo também influenciadora de outras mentes que entendem quanto é importante a família. Eu vim participar desse seminário também pelo fato de eu ter sido durante quatro anos presidente da Comissão de Vida e Família da CNBB. E quanto foi para mim um aprendizado para aprofundar esse tema da família. Então eu acho que é uma primeira iniciativa que vale a pena ser incentivada e que haja outros seminários como esse, trazendo pessoas que podem realmente contribuir com um pensamento muito mais profundo para que a gente perceba a necessidade de defender a família que é um dom precioso que nós temos da parte de Deus e da vida humana. Dom João Bosco também defendeu a união das igrejas e de toda a sociedade como forma de reverter os problemas de desestruturação familiar. Existe nesse tema da família uma universalidade tão grande que a gente percebe que aí nesse ponto nós temos um caminho para trabalhar juntos. Não só as nossas igrejas cristãs, mas todas as pessoas de boa vontade, todas as pessoas que têm essa sensibilidade para com o ser humano. Então é um tema que nos une a todos e que de fato por esse eixo passa o futuro da humanidade. A gente pode imaginar que isso tem um reflexo muito grande para as gerações futuras e a gente tem que pensar assim de forma grande. É de fato o momento da gente se unir em torno desse grande objetivo. Muito obrigada, Daniele. Esse foi o segundo dia do seminário. Obrigada. Obrigada.